O IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, em Governador Vladares, capacita professores da rede pública municipal por meio de um projeto Física Fora da Lousa. Nessa segunda-feira, alunos de uma escola da cidade fizeram atividades experimentais sobre o processo de transferências de calor. Vamos ver a reportagem aqui. Estudantes do sexto ao nono ano da Escola Municipal Valdemar Krenak receberam profissionais do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais e participaram de práticas experimentais sobre os processos de transferências do calor como radiação, convulsão térmica e convenção. A Vitória foi uma das alunas. São experiências novas que eu nunca tinha visto, aprendi hoje. Achei muito legal uma forma diferente de aprender, sem ser escrevendo e no quadro também. um projeto muito diferente de aprender e que a gente pegou várias coisas. Com base na explicação da coordenadora, a Suelen, de 14 anos, deu uma amostra do que aprendeu com as práticas experimentais. A gente sabe que são matérias da Física, né? Física é uma matéria que você gosta, você tem interesse. Não sou muito fã, entendeu? Mas conforme eu vou aprendendo, eu vou gostando. Todas as atividades fazem parte do projeto Física Fora da Lousa, desenvolvido pelo IFMG, mas apresentado pela Secretaria de Educação de Governador Valadares. E a partir do momento em que o estudante, ele coloca a mão na massa, ele consegue observar, ele consegue reproduzir um experimento de um determinado fenômeno físico, biológico ou químico, ele vai conseguir absorver melhor aquele conhecimento, de maneira que ele não vai esquecer mais. Inclusive, o próprio professor da turma, ele pode aproveitar sempre e voltar. Ah, vocês lembram, né? Naquele experimento que a gente fez, aconteceu isso. Então, eles vão lembrar, né? É muito melhor do que você trabalhar com a hipótese de algo que talvez ele nem nunca tenha visto. Então, o professor, quando ele faz um experimento em sala de aula, ele proporciona que o seu estudante, ele consiga realmente compreender, né? O que está sendo falado para ele, porque ele está vendo acontecer aquilo na frente dele. A construção da proposta do Física Fora da Lousa, conta também com os alunos bolsistas do curso técnico integrado em meio ambiente. O Igor é bolsista e ressalta a importância do projeto. Eu acho o projeto muito importante, tanto na minha visão de expandir o conhecimento, tanto na visão de levar o conhecimento àquelas crianças, a tirar ela da monotomia da sala de aula, apresentar as matérias para ela de uma maneira mais ampla, que não é só aquilo, é sentar no quadro, copiar a matéria, é uma questão muito mais prática, que isso abre um leque de oportunidades que a criança, que às vezes ela não estaria vendo naquele momento. Este professor avalia o desempenho dos alunos em relação ao projeto. A gente vê um grande envolvimento das crianças, dos jovens com o projeto. À medida que a gente traz a ciência para o dia a dia deles, né? Fazendo um link com o que os professores, as professoras trabalham, material de livro, material de lousa, e com materiais simples, né? Que é o que o projeto vem trazer. Que eles encontram na cozinha de casa, ao redor de suas casas, e com pequenas demonstrações que eles são capazes, inclusive, de repetir para colegas, repetir para parentes. E fazendo esse link, então, a percepção que nós temos de aprendizagem é muito superior. Então a gente fica muito feliz quando isso acontece, que é de fato um trabalho extensionista, né? De uma escola trabalhando com a outra, num canal bidirecional, digamos assim, muito importante para a aprendizagem. É tirar do papel da teoria e colocar na prática, né? Aplicar, fica mais fácil o aprendizado, com certeza. Aplicar, fica mais fácil o aprendizado.